Só que é o seguinte, eu antes de fazer o vídeo, eu pesquisei, tem muitos caras fazendo o negócio de colocar bomba, colocar válvula, coloca tudo. Só que aquele sistema lá, tá errado, né? Porque se ela aciona a bomba, a bomba vai ficar ligada trabalhando direto. Se acionar a válvula, a válvula vai ficar acionada direto, tem que ficar tomando conta. Pelo menos é bom, porque ela não precisa ficar, tira a torneira, abre a torneira, fecha a torneira, abarra, arreia a mangueira pra soltar a água, tem aquele jogo pra lá e pra cá, pra cá e pra lá. Esses da Colomac, da Sugar, eles são o ideal da Sugar. Tem outros também, acho que é da Lavi, tem marca que não acaba mais, porque tem espaço pra você colocar. O certo, no lugar das duas microchaves, é você colocar dois timezinhos. Por que esses timezinhos? Porque eles são regressivos. Você vai ligar pra soltar água, ligou, ele vai soltar água, ele vai desligar sozinho. A válvula vai ser a mesma coisa, você vai ligar pra encher, aí quando der aquele nível, desarma sozinho, ela desliga sozinho. Desliga a válvula, ela desliga a bomba, não ficou nada ligado. Deu pra pensar? A mesma coisa do sistema com a almofada de ar, com pressustado. Vai trazer esse esquema. Como eu falei, o Sugar, por exemplo, já não dá pra colocar a almofada. Por causa do espaço, é que ele é partido. Aí a almofada vai ficar pra fora, pode bater, pode quebrar, não tem jeito o Sugar. Pra você colocar, no caso dos timezinhos, isso é baratinho esses timezinhos de tanquinho. Vai ficar com três. Vai ficar com dele mesmo, no painel, e vai ficar com dois laterais. Aí se a pessoa vai ligar a água, aí quando der aquele nível lá, ela vai desarmar. Isso aqui é sem almofada, né? Sem almofada. Aí pra você controlar esse timezinho, vai pegar os dois timezinhos assim, não é só chegar e colocar o timezinho, não. Você vai fazer um furinho nele aqui, você vê que todos os endos são iguais, tem quatro lugares de parafusos, quatro. Você vai fazer um furinho na aste dele aqui, um preguinho quente, alguma coisa, uma micro furadeirinha, fazer um microfuro aqui, e vai passar um ressalto, uma chavinha. Porque a pessoa quando for ligar, só vai ligar aquele tempo. Como é que você vai fazer isso aqui? Você vai planejar, vai ver o tanto do tempo que ele vai gastar pra encher. Na hora que ele gastar o tempo na encher, você marca. Aí você marcou, aí você vai fazer aquele mesmo tempo aqui que ele vai dar pra virar e retornar. Você vai captar? Aí quando a aica, aí você trava com o grampinho. Coloca um parafusinho aqui, nesses quatro pinhos, você coloca um parafusinho. Na hora que a pessoa for ligar, ele só vai virar até aquele ganchinho, porque ele vai enroscar. Só vai virar aquele ponto, que é exatamente aquele tempo. Aí daquele tempo lá, ela vai encher, aí quando ele retornar, ele desliga. Capitão? A mesma coisa é da bomba. A pessoa vai pôr pra adrenalar e esquece, pode ir embora. E quando ela der aquele tempo lá, ela vai desligar. Desliga sozinha. No caso das microchaves, não. Você vai ter que ligar a bomba, quando terminar de soltar, ela fica, ó, soltar. A bomba vai ficar ligada direto. Isso não pode. Vai dar aquecimento nela e terminar queimando, sem água, né? A válvula vai ser a mesma coisa. Então, captaram a mensagem, tá aí a resposta. Resposta e dicas, vamos pra pássaro. No lugar da válvulazinha aqui, né? A válvula, todos eles têm lugar pra pôr. Aí a bomba, todos eles têm lugar pra pôr. Esse do açougar já tá no jeito, já, do açougar. Certo? A válvulazinha. A eletrobomba é aconselhável, essas da válvula, tem que crinho ou múndio? Por que crinho ou múndio? Porque ela já vem com suporte aqui, dois parafusos. Você só encaixar e lá tem dois guias. Pra prender, pra fixar no gabinete. Esses dois guias aqui e os dois parafusos. Ela vai ficar bem presa. Certo? Mangueira. Mangueira, você vai comprar uma mangueira. Uma mangueira de drenagem, boca grossa. Que é o diâmetro perfeito daqui de dentro. Boca grossa. Diâmetro perfeito. Aí encaixar aqui dentro. Encaixa aqui dentro. Ela entra com pressão ainda, até. Se quiser colar, você cola. Tá com pressão. Certo? Se quiser pôr uma cola junta, você cola. Aqui você vai cortar ela. Vai cortar ela mais ou menos um par. Um par mais ou menos. Esse diâmetro aqui. É o outro diâmetro do tanque. Que é esse que vai colocar mais ou menos aqui. Certo? Vai colar com a abraçadeira. Vai cortar aqui. Tá liberada a bomba. Certo? E depois coloca. Vai comprar uma boca grossa. Aí vai cortar. Vai estragar ela. Você, quem é de oficina, vai cortar, né? Mas quem que é de oficina, vai pegar um pedaço lá que ele tiver lá. Uma mangueira ré. Faça um pedaço. Aí depois vai comprar uma boca grossa, né? Convencional. Mangueira convencional. Da Mundo e da Crim. Da mesma coisa. Mundo e Crim. Só que é uma boca grossa e uma boca fina. Boca fina é pra saída. Por quê? Porque a mangueira do tanquinho é pequenininha. Ela é... Ela é padrão, né? Pra ficar enganchada no tanque. Não dá pra colocar lá no... Na sua... No seu tanque de escoar água. Grande. Você compra duas. Isso também é baratinho. Aí uma boca grossa que é pra colocar aqui. Pra você tirar um pedaço. E colocar no tanque. Lá. E a outra é de drenagem. Aqui vai sair. Com a curva que você colocar no seu tanque. Lá na parede lá. Fica a seu critério. Tá? Vamos tá aqui. Instalação. É como eu falei que o sugar é ruim. Porque aqui é o painel do sugar aqui. O painel do sugar. As microchaves. Essa daqui. Essa de freitinho aqui. As microchaves. Você faz um cortinho. Isso é fácil de cortar. Com uma faca tanque, né? Um estiletezinho. Você corta. Faz o desenhinho. Porque essas microchaves. Elas tem essas gavetinhas aqui. Ela entra e vai travar. Então. O material de construção tudo tem. Ela vai encravar. Você faz a cavinha e encaixa. Certo? Aí coloca uma aqui e outra aqui. Uma pra bomba. E outra pra válvula. Ou se não. Você vai fazer o furo. Se for no caso. Se for colocar. O timezinho. Vai ficar um de um lado e outro de outro. Porque. Quando você abre. O sugar, né? Olha o espaço que ele tem dentro. Cabe tudinho aqui dentro. Não é boa. Isso é que você nem vê ele. Certo? Ele vai ficar preso aqui. Ele vai ficar preso aqui. Você vai fazer o furinho pra ele passar. E vai parafusar. Tira esse adesivo. Depois você cola o adesivo por cima do parafusinho. Parafusinho sem cabeça. Certo? Tanto aí. O sugar tem esse espaçozão. Está ideal para colocar a válvula. Time ou chave. Ou o que vocês quiserem. Já tem outros que não dá. Aí você tem que inventar. Agora a instalação. Aí como eu falei. Aqui está. Eu peguei uma. Três bombas. Uma vai fazer a função da válvula. Outra vai fazer a função da bomba. E a outra função do motor. É para vocês verem o barulhinho. Porque eu vou acabar a válvula. Os caras não veem o barulhinho. Os caras querem ver o barulhinho, né? Vou começar com o preço-estato. Né? O preço-estato. Eu fiz um diagrama aqui. Que eu consegui me pedir. É mole, mole de fazer. Acho que está dando sombra. Está dando sombra essa porcaria. Uma é da bomba. E a outra é da... Do preço-estato. Eu vou falando aqui. Eu sei isso. Eu vou falando com uma coisa. Vocês não matam a charada aí. Foi o... A rede elétrica dos tanquinhos. Esse da sugar. Ele vem assim. Esse da sugar. Entrada de força. Aí chega aqui. Ele divide. O timing. O timing. Aí nesse caso. Essas instalações aqui. Você tem que cortar aqui. Para puxar. Porque você vai puxar. Essas instalações. Vai ser puxada de dois de força. Os dois que estão vindo da força. Aqui ele desce para o motor. Aqui ele desce para o motor. Isso é a rede elétrica dos tanquinhos. Convencional, né? Certo? Essa é a 4 aqui. Ele faz uma... Duas saídas aqui. Para essas instalações. Esse aqui é um da latina. A latina já vem assim. Separada. Já vem separada. Esse aqui é motor. E timing. E aqui é o fosso. Fosso e terra. Terra esquece. Por aqui como é que faz? A latina. Tem que fechar aqui. E aqui é a timer. É a mesma coisa. Só que aqui eles vieram separados. É cada fabricante que faz um... É a mesma coisa. Não, não. Cabo de força. Só que o da sugaria inteira aqui tem a conexão aqui. Mas... Aí aqui fecha para o timing. Mas você vai puxar o fosso. Esses dois fosso aqui que você vai puxar. Então vamos instalar ele aqui para vocês verem. Essa correntinha. Então vamos começar com ele completo. Para ficar igual a máquina. É o que vocês querem ver, né? Ficar igual a máquina. Depois eu mostro a folha aqui, se eu me lembrar. O rapaz que saiu a sombra. Olha que está com sombra aqui. Depois eu vou... Instalar a válvula aqui. Eu vou com a microchave. A microchave, apesar do rabichozinho aqui. Como é que faz agora? Olha o que está escrito aqui. Na primeira parte aqui. Primeira faca. Entrada de força. Vou pegar já a bicha aqui. Entrada de força. Aqui é a válvula. Coloquei uma bomba, vocês veem o barulho. É a mesma coisa. Válvula. O terminal é o força. Aqui o força é o do cabo aqui. Deixa eu colocar o timing lá no lugar aqui. Já coloquei o timing lá no lugar. Ficou a juiz saída aqui. O timing lá no lugar. O ajuz saída aqui é o do cabo de força aqui. Aí um da válvula vem por força. Coloquei aqui no força. Certo? Saiu do força e veio para a microchave. Certo? O outro da microchave vai para a válvula. Vai para a válvula. O outro da válvula, o outro da válvula, o outro da válvula, aqui. O outro da válvula vai para o preço-o-estato. Preço-o-estato. Aí como é? R.O. R.O. E V.I. R.O. E V.I. Aí coloca no V.I. Válvula e V.I. Saiu da válvula, entrou no V.I. do preço-o-estato. O outro do... O R.O. Sai do preço-o-estato. E vai por força. E vai por força. E vai por força. Está instalado o preço-o-estato, está instalada a válvula. Agora vamos instalar a bomba. A bomba é a mesma coisa. Vem com outra microchave. Microchave. Aí um... Microchave. Um sai da bomba. Aqui é a bomba. Um sai da bomba, vai para a microchave. Outro sai da microchave. Vai por força. Sai da microchave, vai por força. Falta um fio ainda aqui. Só fica isso. Sai da microchave, vai por força. O outro da bomba, sai da bomba e vai por força. E vai por força. E vai por força. Está instalado o preço-o-estato, válvula, bomba. Agora o motor. Motor já é direto. Essa rede que está saindo direto aqui. Já vem do timing. Vamos lá para o motor. Vamos lá. Tem um rabicho aqui. Vou mudar aqui para ficar... Vamos terminar o que está faltando. Está tudo instalado. Esse final aqui é o que desce do timer. Rede do timer vai direto para o motor. Motor. Aqui vamos recapitulando. Vamos ver se agora deu aqui. Parou a sombra aqui. Parou a sombra. Pronto. O que eu tenho aqui na primeira fase? O fio RO. Porque quem vai tem 18. Os códigos dele 18. É o comum. É o vazio. Ele vem do força e entra no 18 do pressostato. Ou no RO do pressostato. Aí sai da válvula. Vem para a microchave. Da microchave ele vai para a válvula. Não. Ele vem da válvula. Vai para a microchave. Da microchave vai para a força. Certo? E está instalado aqui. A bomba. Sai da bomba. Sai da bomba. Vem para a força. Sai do força. Sai da microchave. Sai da bomba. Vai para a microchave. Da microchave vem para a força. O outro vem direto para a força. Certo? E está instalado. Isso é um completo. Um completo. Com... Com câmera de nível. Igual a máquina de lavar. Vou ligar. Já está tudo ligado e tudo parado. Porque não está acionado nada. Aqui agora eu vou acionar a válvula. Que é o caso da madame aqui. Se não tiver a câmera. Vai ficar a microchave. Vou ligar a microchave. Válvula d'água. Válvula d'água. Deliguei. Deligou. Aí o caso que eu estou falando. Que a microchave. Ela vai ficar entrando água direto. 24 horas. A mulher tem que ficar esperando lá. Quando vai encher. Porque se ela não ficar esperando. Vai transbordar. Entrando água. Aí no caso. Se tiver a câmera. Se tiver a câmera. Que é um lugar igual a máquina. Que isso aqui. Quem vai fazer essa função aqui. É a câmera. Câmera do ar. A mufada do ar né. Eu vou fechar. Vai desligar lá. Desligou. Capitão. Se eu soltar. Volta a encher. Mesma coisa da máquina. Fechou. Então. Aí no caso aqui. Se você não tiver. A. Capitário né. Tá entrando água. Soltei. Entrando água. Assoprei. Cortou a água. Certo. 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 Aí no caso aqui. Se tem. Se tem. Se não tem. A. A mufada. Você vai ter que desligar aqui. Desligou. Capitário. Isso é a função. Desligou. Desligou. Agora no caso. Se for. No lugar da microchave. Tiver um timing aqui. Você vai acionar o timing. Para entrar água. Certo. O timing vai trabalhar. Só aquele ponto. Que você travou. Quando chegar na. Ele vai ter aquele ponto. Aquele ponto lá. Vai ficar ligado. Aí ele vai começar. Tá ligado. Tá cheio. Ele vai começar. A retornar. Ele vai desligar. Sozinho. Enquanto. Você vai fazer. Outra função. Decapitário. Isso é a função. Sem. O. Sem a mufada de ar. Tá. Nenhuma coisa da máquina. Foi pronto. Desliguei. Desligou a válvula. Aí. Vamos lavar né. Acabou de encher. Vamos lavar. Nenhuma. O sistema da máquina. Acabou de encher. Vamos lavar. Aí. O tempo. Que eu quero falar. Para vocês. Aqui é o timing. Instalar. O timing. Demora. Dez. Quinze. Vinte minutos. E a máquina. Não vai ficar. Esse tempo todo. Dez. Quinze minutos. Para encher. Depende do tempo. Da água. A água. A água de rua. Vai encher rapidinho. Água de caixa. Vai demorar mais um pouco. Por isso. Você tem que fazer. Aquele tempo. Naquela marcaçãozinha. Que é para ele trabalhar. Só aquele tempo. Aqui por exemplo. Eu vou dar. Só um toque. Vou dar. Só um toque. Vai acionar. O motor. Lá. Tem uma bomba ré. Né. Acionado o motor. E daqui a pouco. Ele derreiga. Vocês conhecem. O timing. Só vai. 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 Aí quando. Não der aquele tempo. Lá. Aquele nível. Que você marcou. Mais ou menos. Ele vai. 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 muito. Vai. 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 Dock. Vai. 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 vamos soltar, ai soltando vamos o que? bomba d'água bomba d'água ta aqui bomba d'água capital ai no caso que a turma fala, bomba? vai ficar direta a bomba trabalhando ai vai soltar a água, a mulher vai conversar na esquina da água quando chegar ta queimada se esqueceu que a máquina ta ligada aqui no caso que tem no o timezinho, mas ele vai trabalhar só aquele tempozinho e vai voltar e vai desligar beleza? feito aqui ó bomba d'água válvula d'água com câmara com câmara bomba e motor e motor porque isso que eu to fazendo no motor vai ficar a mesma coisa que não fosse na saia de uma espécie aqui beleza? não estou fazendo muito barulho aqui pô o que importa aqui é o seguinte o tempinho você vai marcar o tempo que ela vai encher aí vai furar aqui no S vai passar uma travinha colocar um micro parafuso aqui ele vai vir quando a pessoa for acionar ele só vai naquele ponto lá não vai passar pra muito tempo vai ficar só o suficiente pra encher e pra soltar a mesma coisa vai ligar a bomba e depois vai retornar e vai desligar a bomba vai desligar a bomba certo? foi a a essa bomba dá bastante tudo o sugar já está quase completo né? porque eles vêm assim como eu falei vou colocar essa graça aqui como eu falei ele já tem um furo certo? já vai passar aqui esses dois pinos aqui vai ficar o guia no gabinete certo? nessa parte grossa aqui mesmo tá? você vai marcar aqui com a canetinha vai riscar e pronto colocou aí parafusa já tá fixo a mangueira convencional fina vai entrar aqui aqui você vai abrir mais um pouquinho aqui que é pra mangueira encaixar direitinho pronto aquela outra lá grossa que você vai cortar um pedaço vai colocar aqui vai colocar no tanque aqui aqui e aqui coloca a braçadeira e isso é fininho e tá um tanquinho completo agora não esquece agora não esquecendo de terra roupas de estiapano porque tudo vai pra bomba e a bomba vai engolir vai travar arriscar de queimar dá prejuízo então tem que ficar de olho nesse negócio aí qualquer coisa ligou não solta a água nem tenta já desliga lá e já vai olhar eles são práticos né de abrir esses tanquinhos separar e todos eles são práticos pra tirar elas são daqui são da Munda é mais fácil e aí